Gente, a gente vai voltar aqui no assunto Tinder, porque a gente estava comentando aqui que a Cora tem algumas histórias engraçadas sobre a experiência dela no Tinder, então ela vai passar rapidamente sobre algumas coisas. Eu queria uma teoria aqui, de observar o público, o Tinder aqui no sul, não vou generalizar muito não, mas aqui no sul você vai encontrar normalmente um cara que tem duas, pelo menos duas dessas quatro coisas, ou ele caça, e aí quando você vai descobrir que ele caça, ele caça porque ele tem um bicho morto numa foto de perfil, normalmente a primeira, ou ele pesca, e aí você vê várias fotos de perfil, normalmente as primeiras também com o cara com um peixe na mão, não necessariamente é um peixe grande e impressionante. Qualquer peixe serve. Qualquer peixe serve. Ou ele gosta de moto, dirt bikes, ou ele gosta de carro velho. Assim, eu já encontrei combo dos quatro. Meu Deus. Mas, assim, normalmente... Sinto muito. Mas, normalmente, é dois desses aí, assim. Esse é o perfil das pessoas aqui, assim. Aí você escolhe o menos, pior, e vai. Aí, assim, pra mim é fácil, quando eu vejo um desses, a pescaria pra mim passa, eu fecho o olho e desce. Mas, quando eu vejo algum desses, assim, a moto, talvez, depende, mas é fácil, porque daí pra mim já é o critério pra swipe left. Aí, mas é o perfilzinho daqui, assim, então eu fujo disso. Ah, tem um quinto também, né? Acho que eu tava falando disso em algum lugar agora, eu não me lembro, que é o rugby. Que é tipo futebol no Brasil, é que eu não me importo, porque eu gosto de rugby, mas, assim, poderia ser outro problema, né? Poderia ser o quinto elemento aí, que... O quinto critério pra descartar. Que é, que é tipo macho padrão daqui. É também... Então, se você tá chegando agora no Tinder, atenção. Em Vercago, é solteira. Gente, a vida da mulher solteira é muito difícil, né? É muito difícil. A vida da mulher já é difícil. A vida da mulher solteira. É muito difícil ainda, mas você não tem um bar... Bom, também se no bar você não ia descobrir nada disso, até ser tarde demais, talvez, né? Mas, assim... Caramba, Dani. Faz sentido, faz sentido. Mas, assim, não tem um lugar pra conhecer gente que é difícil, difícil.